E aí pessoal, vamos a uma breve retrospectiva dos principais eventos da campanha de Dragonflight. Vou passar por toda a história sem enrolação, indo direto ao ponto, já te preparando para a próxima expansão The War e Fiend. Então vamos lá! Você ajudou as revoadas dragônicas a se recordarem do seu dever. Depois de ficarem escondidas por 10 mil anos, as ilhas do dragão reaparecem em Azeroth. No recônjito proibido, soldados draconianos chamados Dractyrs despertam de um sono de 20 mil anos. Eles descobrem que foram colocados em êxtase por seu criador, Neutárion, sim, o infame Asa da Morte, que temia seu poder. Os Dractyrs se adaptam rapidamente e libertam seus companheiros como os Comandantes Embertal e Sarkarete. Logo, os Primeivistas invadem, com o objetivo de libertar sua líder, Razaghet, a Devoradora de Tempestade, um antigo protodraco. Na batalha que se seguiu, Razaghet é libertada, forçando os Dractyrs a evacuar. Muitos deles se juntam à Aliança e à Horda, enquanto Sarkarete lidera os Escamas de Ébono para perseguir seu próprio destino. A Aliança e à Horda lança uma expedição conjunta às Ilhas do Dragão, onde antigos inimigos despertam, ameaçando o lar das cinco Revoadas Dragônicas. Os aspectos das Revoadas tentam despertar seus poderes adormecidos, reacendendo suas pedras do juramento, que ficaram inertes após a destruição da alma do dragão e a queda do aso da morte. Na Costa Desperta, Alexstrasza, a Mãe da Vida, aspecto da Revoada Dragônica Vermelha, defende o Santuário da Vida Rubi para proteger os ovos de dragão não incluídos dos Primeivistas. Razaghet ataca o Santuário, mas é repelida com a ajuda de Rathion, o Príncipe Negro, que busca a ajuda de Alexstrasza para recuperar a Cidadela Obsidiana, mas ela se recusa, concentrando-se no Santuário da Vida. Rathion, com a ajuda de quaisquer aliados expostos, se tia a Cidadela Obsidiana, agora controlada pelos Jaradins. Ele é inesperadamente auxiliado por Sabelian, um dos filhos de Neotarion, que retorna com a ninhada Obsidiana. Juntos, eles expulsam os Jaradins e restauram a Pedra do Juramento da Revoada Dragônica Negra. Eles então trazem ovos de dragão negro para o Santuário da Vida Rubi, restaurando a Pedra do Juramento da Revoada Vermelha, embora as tensões aumentem entre Rathion e Sabelian sobre a liderança. Na Chapada Onarana, os clãs centauros Maruque se reúnem para refazer seu pacto com a Revoada Dragônica Verde e combater os Primeivistas. O clã Noquid os trai, se aliando aos Primeivistas e capturando o Deus Selvagem Onara. Meritra, filha de Isera, chega com seu filho Geritos, mas é pega de surpresa pela traição, resultando na perda de um dos seus parentes. Meritra e a Revoada Verde, com os Maruque, protegem o ramo do Anciente e derrotam os Primeivistas, resgatando Onara e restaurando a Pedra do Juramento Esmeralda. Em Vasta Lazuli, Kaleikgus, o segundo aspecto da Revoada Dragônica Azul, visa reviver as linhas do Meridiano Arcanas para reativar os arquivos Lazuli. Com a ajuda do Arquimago Kajgar, da tribo Morsanos de Skara e de um simulacro de Sindragosa, ele descobre que reunir sua Revoada Dissolvida é crucial. Quando Razaguete e os Primeivistas atacam Vaktus, Kaleikgus, Kajgar e Okirin Thor o defendem, unidos por Cênegus, restaurando sua Pedra do Juramento. Em Valdraken, Alexstrasza, Kaleikgus e Nosdormo planejam contra Razaguete e os Primeivistas. Eles os encontram infiltrados incitando a rebelião. No confluxo temporal, Cromi captura Eternus, que busca corromper a Pedra do Juramento Bronze. Eternus escapa e ele e Cromi são enviados através do tempo. Eles retornam do passado antigo e Nosdormo poupa Eternus depois que lhe ajuda Cromi, restaurando a Pedra do Juramento. Eternus avisa Nosdormo sobre sua futura transformação em Murosonde. O chefe Morsano de Skara busca unir as tribos de Morsanos, reabrindo o comércio com a tribo Uctuluti, nas costas partidas. O chefe de Uctuluti, lamentando a perda de seu companheiro de caça para os Jaradins, reúne sua tribo para expulsá-los. Em Taldraxos, os arqueólogos da expedição Escama de Dragão descobrem uma porta forjada por Titãs selada por Tyr, revelando os atributos dos aspectos dragônicos e os experimentos de Tyr com os Protodracos. Alex Traza, Kaleik e Gusinos Dormo viajam para o baluarte de Tyr para descobrir o presente de despedida de Tyr. Com a ajuda de Koranus, eles reativam a forja, criando um corpo idêntico ao de Tyr, que pode ser totalmente restaurado recuperando suas memórias. No ramo do Anciente, um draconídeo primevista ataca o portal do Son Esmeralda para destruir uma semente da árvore do mundo. E Sera retorna a Azeroth, expulsando os primevistas, enquanto Malfúrio toma seu lugar em Ardena. E Sera encoraja sua filha Meritra a se tornar o novo aspecto da Revoada Dragônica Verde. Com cinco pedras do juramento restauradas, apenas a pedra do juramento mãe permanece. Hazaguete interrompe a tentativa de Alex Traza de fortalecê-la e segue para a Câmara dos Encarnados. Kaleik, Gus, Hásgar e Aliados derrotam muitos primevistas e confrontam Hazaguete, que liberta três encarnados primordiais antes de cair em batalha. Iridicron, Viranote e Firak buscam vingança pela morte de sua irmã, se aventurando no recôndito proibido. Iridicron recupera uma relíquia, enquanto Firak pretende chegar a Berros, o laboratório oculto de Neotarion, para reivindicar sua magia Chama Sombria. Os Dractyrs retornam para recuperar seu lar e descobrir seu passado. Inbertal e Ebision confrontam o Sarkarete, líder das Chamas Partidas, que busca os segredos de Neotarion. Firak perfura um túnel para as Cavernas Araleque, lar dos Aliados Farins e Drogbares de Argília. Ebision, Rathion e Sabelion ouvem sussurros dos deuses antigos e encontram Firak se infundindo com Chama Sombria. Sabelion e Ebision são feridos tentando detê-lo, e Firak ataca Argília. Ele se alia aos Jaradins e sua líder Igira, a Cruel, atacando a Chapada Narana e Vasta Lazuli. Inbertal destrói o Sarkamental, um artefato titânico que Sarkarete planejou usar para controlar os Dractyrs. Desiludidos, desertam na Chama Sombria. Rathion e Sabelion seguem Sarkarete para Aberros, enquanto Ebision e Inbertal visam unir os Dractyrs e guiá-los para um futuro mais promissor. Em Aberros, Rathion, Sabelion e seus aliados, guiados pelo Echo de Neotarion, enfrentam seus experimentos fracassados, incluindo os Dractyrs. O Echo de Neotarion os desafia a provar seu valor. Insatisfeitos, Rathion e Sabelion confrontam Sarkarete, que está infundindo com magia do caos. Sarkarete é derrotada e percebe que sua busca pelo legado de Neotarion levou à sua queda. Ebision e Inbertal se juntam, e Rathion e Sabelion se reconciliam, elegendo Ebision como seu aspecto. Alex Trás dá boas-vindas a Ebision, unindo-o às cinco revoadas. Coranus, contra Vard, recupera um disco titânico da tumba de Tyr, testemunhando a morte de Tyr e seu medo da corrupção dos aspectos dragônicos, o que se tornou realidade para Neotarion, Máligos e Isera. No Ossoário Velado, Sênegus atualiza Lápides e espera colocar Máligos e Sindragosa para descansar. Kaleikagos reúne dragões azuis, e com sua magia combinada, eles conseguem. Kaleikagos reforma a Revoada Azul, e Sênegus morre pacificamente, contente com a sua união. Iridicom se alia à Revoada Dragônica Infinita, liderado pelo Crono-Lord Deos, para viajar ao passado e trazer a ascensão de Morozondi. Eles violam o confluxo temporal, causando fendas temporais e versões alternativas de Azeroth. Soridorm trabalha para fechar essas fendas, enquanto Cromi lida com versões alternativas de si mesma, incluindo uma alinhada com a Revoada Infinita. O confluxo temporal é invadido, e Cromi viaja para o passado antigo, chegando após a morte de Galacrondi. Ela e os aspectos do futuro impedem Iridicom de adquirir a essência de Galacrondi, mas Deos corrompe Nosdormo do passado em Morozondi. Cromi reverte o tempo para salvar Nosdormo, permitindo que Iridicom absorva a essência de Galacrondi no coração sombrio e escapa por um portal. Nosdormo agradece a Cromi e acredita que sua transformação em Morozondi não é mais inevitável. Ele então tem uma visão da Árvore do Mundo Amirdrazo queimando, pedindo preparação para o ataque de Firak e Viranote. Mais tarde, Alex Trasa secretamente encontra Viranote, tentando dissuadi-la de ajudar Iridicom e Firak. Viranote permanece impassível, relembrando as ações passadas dos aspectos de impor a vontade dos titãs aos filhotes de dragão. Viranote busca acesso ao seu esmeralda, sequestrando Geritos. Durante o interrogatório, Viranote interrompe, criticando os métodos de Viranote. Corrompido pelas chamas sombrias, Viranote ataca Viranote, mas logo vai embora. Ele planeja um ataque a Amirdrazo, recrutando primevistas de jardins e os druidas da chama, prometendo-lhes imortalidade. Viranote vendo as verdadeiras intenções de Firak, avisa Alex Trasa e eventualmente concorda em enfrentá-lo. Em Vasta Lazuli, a chama partida continua seus objetivos, apesar da derrota de Sarkarete. Embertal tenta unir os Dracctirs, mas falha até Desiran convencê-los a se reconciliarem. Os Dracctirs se unem em Valdraque, reformando as escamas de Ébono com Embertal como sua líder. Cromi, preocupada com os planos da Revoada Infinita, convence Eternos a conhecer Nosdormon. Eternos revela que a morte de sua irmã a levou a se juntar aos infinitos. Nosdormon leva Eternos de volta no tempo para tentar salvar sua irmã, apenas para encontrar seus ovos de dragão bronze protegidos pela morte. Eles concordam em trabalhar juntos e localizar um disco titânico contendo as memórias de Tyr, roubado por Deius. Travarde reconstrói a guarda de Tyr para protegê-lo. Eternos encontra o disco, descobrindo que Deius odeu a Elisande, a antiga governante da cidade de Suramar. Firaque, auxiliado pelos druidas da chama e empunhando um machado imbuído de chamas sombrias, Firalate invade o Son Esmeralda, corrompendo seus habitantes. Meritra reúne a Revoada Verde e os Elfos Noturnos liderados por Tyrã de Murmurello, para conter a invasão. Viranote recruta seus antigos tenentes, os Garras de Viranote, e com Réferion alista os dragões Asa Eteria e os Dracos da Tempestade Torignir. No olho de Isera, Meritra se defende contra Hisgira e os Girardins. Enquanto Amirdrazio floresce, Firaque lança um ataque final para usar o poder do Templo da Nascente para consumir Azeroth em chamas. As forças de Meritra e Tirande sofrem pesadas perdas, mas a Dextraza convoca reforços, reunindo as Revoadas, os habitantes das ilhas e os heróis de Azeroth. Eles derrotam Sinzir, mas Firaque rompe a barreira do Templo, com Meritra, Tirande e seus aliados em perseguição. No Templo, os druidas da chama convocam Smuldron, o Senhor do Fogo, para estender seu poder ao Son Esmeralda. As forças de Firaque são derrotadas e ele absorve a essência de Smuldron, ganhando mais poder. No entanto, ele é morto em Amirdrazio pelos Aspectos de Viranote. Com sua morte, Amirdrazio floresce e entra no mundo físico. Azeroth fortalece os Aspectos com novos poderes e Viranote se junta a eles como o sexto Aspecto. Travard e a guarda de Tir recuperam um disco titânico contendo as memórias de Tir de Suramar. Eles revivem Tir, que descobrem as mudanças em Azeroth desde a sua morte. A guarda de Tir espera que Tir una todos os paladinos e os ajude a encontrar seu novo propósito. As Revoadas e os heróis de Azeroth celebram sua vitória sobre os primeiros vistas abaixo de Amirdrazio. Tirande planeja estabelecer seu povo na Árvore do Mundo. Já Ena e Trau vivenciam visões estranhas. E Khadgar está preocupado com o misterioso emissário. Com seu voto de proteger Amirdrazio cumprido, Serra retorna às Terras Sombrias. Com as Ilhas do Dragão protegidas da ameaça primevista, os Aspectos se reúnem em Valdraken para agradecer seus aliados mortais. Kaleikgus planeja deixar o Conselho dos Seis para liderar a Revoada Azul, enquanto o Refn discute a casta de Eridicon com Sabelian. Viranote agora o Aspecto das Tempestades vai até Eridicon, que revela seu plano de derrotar os titãs com seu aliado, a Emissária, e a avisa para não interferir. Em Amirdrazio, os Elfos Noturnos se estabelecem em sua nova capital, Belameth. Tirande se reúne com Malfúrio e encoraja sua filha Xandris, Plumaluma, a liderar seu povo. Enquanto isso, Ginn Grimane lidera seu povo para recuperar Guilneas da Cruzada Escarlate. Ele relutantemente se alia aos renegados para derrotar seu inimigo em comum. Após recuperar Guilneas com sucesso, Ginn abdica do trono para sua filha, Tess Grimane, refletindo sobre seus erros passados. Cádiga, preocupado com relatos de visões estranhas chamadas de Canções Radiantes, pede a Léria Correventos para investigar a Emissária e o Coração Sombrio. A Léria viaja para a fenda de Telogros, lar dos Elfos do Caos, e encontra relatos de atividades do Caos. Enquanto procura por um batedor Elfo do Caos desaparecido, a Emissária a provoca com visões do passado. Retornando para Telogros, Elfos o encontra sob ataque de criaturas do Caos, mas seu mentor, Andaril Imaterial, os bane. Ele revela que a Emissária é Xalatati, uma antiga entidade do Caos que já foi aliada aos deuses antigos, que foi presa em uma adaga antes de sua libertação. Ele acredita que a Canção Radiante é um aviso de Azeroth, e que Xalatati pretende convocar os Lordes do Caos para consumir Azeroth, como fizeram com Kareche e o mundo natal dos Eteros. E assim termina essa longa jornada às Ilhas do Dragão, uma história que teve seus altos e baixos, mas no geral muito satisfatória. Resgatou de certa forma a essência do que é o World of Warcraft, e nos trouxe mais próximos às Revoadas Dragônicas. E nos aprofundamos ainda mais nessa fantástica saga dos Dragões de Azeroth, e nos prepara para a grande Road Soul Saga. Legenda Adriana Zanotto